Que gostoso! Hoje nós estamos aqui na subprefeitura para fazer acender as luzes da subprefeitura. O mesmo que nós fizemos lá no pasto municipal há duas semanas, nós queremos proporcionar aqui o complexo da Prudenciana, aqui a subprefeitura iluminada. Secretário Fábio, eu quero agradecer imensamente a sua presença, agradecer a presença da secretária Ana Paula, do secretário Cerdinha e da nossa querida secretária também, Cristiano Silveira, secretária da Saúde e o nosso vice-prefeito. Fábio, uma grande conquista aqui no complexo da Prudenciana e devolvendo aqui para a Prudenciana toda essa coisa linda, maravilhosa que a subprefeitura. Maravilhoso, prefeito, esse espaço aqui que trouxe a prefeitura dentro do complexo Prudenciana. Então é uma conquista para a população e hoje nós estamos aqui para acender as luzes, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe a todos. É isso aí, gente! Agora nós vamos anunciar a iluminação da subprefeitura. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!